sejam muito bem vindo meus amigos ao canal piscina limpa seu canal recheado de informações importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina gente hoje eu tô aqui na casa do cliente né naquela piscina que eu postei o vídeo e a gente fez a limpeza semana passada só que sujou bastante por causa da construção né também lavaram em volta aqui então gente eu coloquei para filtrar né vou usar um clearmax que a gente sabe que o clearmax decanta muito pouco né e amanhã a gente finaliza o serviço vou dar uma esfregada nela agora rapidinho né tá vendo que há muita terra pra dentro né mas é amanhã vai ficar show de bola né vou jogar o clor também clorar pH tava alto por causa da chuva de água né aumentou bastante por causa também da sujeira também de construção pH sobe né isso é normal beleza gente então é isso aí um abraço para vocês vou agarrar aqui